Eita que hoje tá uma enxurrada de vídeo aqui no canal, isso porque tá saindo muita coisa nova e agora eu tive acesso a informações e imagens exclusivas, então já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like porque é aqui que você vai ver a cobertura completa de Mortal Kombat 1 com coisas exclusivas inclusive. Eu acabei de soltar um vídeo sobre o gameplay onde eu falei da teoria de que a Milena e a Kitana são irmãs e a Milena é a mais velha herdeira do trono, trono esse que por enquanto é a Sindel que é a imperatriz, a rainha de Edenia. Era uma teoria, muita gente me chamou de maluco. Igual quando eu falei que soltei o vídeo e falei assim, a Milena está triste. Ah, que Milena tá triste? Isso não tem nada a ver, isso é maluco. Pois é, agora ela tá triste porque ela tem uma doença, inclusive a doença que deixa a boca dela meio vampírica, já vou soltar aqui a teoria nova. De repente ela foi mordida por algum vampiro, talvez a Nitara, não sei. Enfim, pode ser, solta a teoria aí e deixa que o pessoal fala, né? Falaram também na época do God of War, a Ragnarok, quando eu falei, ó, o Tyr é o Odin disfarçado. Não, você é maluco, Max, não faz sentido. Quando o jogo saiu, era o plot principal. Então tá aí, mais uma vez, a Milena triste e eu falei agora que a Sindel era a rainha, a imperatriz de Edenia e agora eu vou mostrar pra você, confirmadíssimo, com as imagens na tela. Vou deixar rolar aqui, ó, se liga. Inclusive, deixa eu aproveitar esse momento aqui, pra me retratar sobre isso aqui, ó. Eu falei que esse caboclo aqui que tava com o Kung Lao, ele era o Kenshi. Erro meu, falha minha. Às vezes a gente erra. Pra mim, é o Raiden, tá? Se não for o Raiden, é um personagem novo. Mas pra mim, 99,99% de certeza que aqui é o Raiden. Então o Kung Lao tá junto com o Raiden e é atacado pelo Sub-Zero e o Scorpion porque eles estão testando, mas vamos lá. Agora vem imagens novas, depois do Liu Kang, ó. Ó, Liu Kang, Deus do Fogo com o Sub-Zero Camion, sem ninguém. Olha lá, isso cê não viu. E aqui tá o que a gente quer ver. Olha lá, no trono lá, ó. Olha lá, no trono, ó. Ó, vou passar devagarinho pra pegar o frame bom. Olha lá, ó. Dá pra ver claramente ali? Além, é claro, da Sônia, com a skin do Mortal Kombat 3, né? Dá pra ver aqui claramente no trono a Sindel. Então tá lá, ó. Sindel, Imperatriz de Eden, né? Vale o seu like? Deixa o seu like aí e ativa o sininho, porque a gente se vê como sempre no próximo vídeo. É nóis, rapaziada!